Chegou da reificadora, conferimos o alojamento, ok! Voltamos para o alojamento novo aqui dentro e vem conferir a folga comigo. Primeiro vamos zerar, né? Pode filmar aqui de pertinho. Vamos zerar o comparador, vamos zerar o comparador, que está na medida do vira-brip-in. Nossa folga é de 3 a 7, é isso? Então, zeramos aqui o relógio. Vamos de novo aqui, zeramos o relógio. Só dar uma ajustadinha aqui. O relógio devidamente ajustado. E nós vamos pegar aqui, a primeira medida aqui. De 3 a 7. Quanto é que deu lá? Primeira medida já deu 5. Vamos um pouquinho na lateral, 45 graus. 6,5, 7. Vamos para a bolsa? Filma lá onde eu estou pegando, na bolsa aqui. Isso, agora vem com o relógio para a gente ver a medida que está aqui. Vamos lá. Espera aí, vamos de novo. Opa! 15, 16, 17. Vamos para o outro lado. 14,5. Pessoal, se montar assim, o que vocês acreditam que vai acontecer com a folga na bolsa com 15, 17 de folga? Esse motor não vai ter pressão de óleo e vai bater o bronzenamento. A bomba de óleo pode estar ok, o sistema de galeria pode estar tudo ok, mas vai bater. Está com 15, 17 de folga na bolsa. Infelizmente, nós vamos ter que desmontar o motor aqui de novo, pegar o bronzenamento, devolver lá para o distribuidor e dizer para ele que com esse bronzenamento aqui não tem como montar. Vamos ter que comprar outra marca de bronzina e fazer toda a metodologia novamente, até alcançar a medida certa para entregar um trabalho de qualidade para o nosso cliente. E se entregar assim, roda pouco tempo e bate de novo. Então, vamos lá.